Antes desse vídeo começar, meu amigo, quero dizer pra vocês que eu peguei várias fontes de informações pra fazer ele. Eu vi alguns vídeos gringos, como também chamei um amigo meu chamado SprinterMax. Ele é um dos moderadores do Discord do Fortnite, sabe muito sobre o jogo. Então pegamos umas fontes gringas e também fomos atrás de ver tudo que aconteceu pra conseguir mostrar pra vocês toda a história do ponto zero até agora. Mano, deu trabalho pra caramba, então deixa o like, se inscreve no canal. O SprinterMax, moderador da Epic, tem um canal também. Vai tá aí embaixo na descrição, beleza? Opa, bovinho quebroso aqui é o Flávio Dengoso e hoje eu tô aqui pra te contar a história do ponto zero. A gente sabe que o Galactus tá vindo atrás do ponto zero, mas eu quero contar pra você a história completa dele. Tudo que aconteceu com o ponto zero desde quando ele foi apresentado pra gente. Mano, deu muito trabalho fazer esse roteiro, deu trabalho pra caramba. Pra você ter ideia, agora são 1h59 da manhã. Eu demorei demais pra conseguir gravar esse vídeo porque deu muito trabalho mesmo. Mas em compensação, sei que você vai deixar o like no vídeo, então se inscreve aí, deixa o like e ativa o sininho pra receber todos os vídeos. Porque amanhã a gente tem o campeonato da Viúva Negra, mano. A skin dela é insana, quanto com a sua presença na nossa live, tá bom? E mano, a skin do mundo tá com um novo estilo incrível, cara, que isso? Se você for comprar, não esquece de apoiar o código Dengoso na sua compra. É só você vir aqui no Apoio um Criador, escreve Dengoso, mano. 7 letras, muito fácil, clica em aceitar. Desse jeito você me apoia, então tá esperando o quê? Por favor, me apoie. Assim sua vida vai ser muito mais feliz. Mas enfim, agora que você já apoiou, vem comigo que eu vou contar toda a história do ponto zero. Vamos lá então, rapaziada. Antes da gente explicar o nosso Nexus e falar sobre o capítulo 2, a gente tem que falar sobre o capítulo 1 do Fortnite. Foi na temporada 4 que tudo começou. Foi a primeira vez que vimos o ponto zero com uma energia inexplicável. Uma energia que nós nem sabemos se tem um limite. Naquela época a gente não sabia muito bem o que era, mas a gente sabia que a viagem no tempo era possível. Depois que a gente viu o foguete perdendo o controle e criando fendas pelo mapa. Lá a gente já tinha uma skin secreta no passe, que era o visitante. E a gente sabia que o visitante tava tramando algo, mas não fazíamos ideia do quê. Mas agora, meu amigo, as coisas vão ficando muito da hora, de verdade. A gente vai se aprofundar por inteiro na história do Fortnite. E foi na temporada 5 que a gente teve a criação do cubo Kevin. Um cubo gigante que a cada semana andava pelo mapa. E que criava também runas, que não sabíamos pra que servia. Não sabíamos porque ele tava ali, de onde veio, mas sabíamos de uma coisa. Que estávamos sendo observados por uma entidade maior. Algo estava observando a gente e tava fazendo com que esse cubo existisse. Fez com que o cubo fosse criado. E fez com que ele andasse pelo mapa, construindo essas runas. E a gente também acertou isso daí. Só que fica tranquilo que eu já vou explicar. O cubo Kevin teve o seu fim. A morte dele aconteceu. E foi durante o evento ao vivo da morte do cubo Kevin que a gente deu de cara com a dimensão da borboleta. E foi aí que foi mostrado pra gente que o multiverso dentro do Fortnite, dentro do nosso universo do Fortnite, era real. Múltiplas dimensões operando no mesmo tempo com personagens diferentes. Algo que foi mostrado na nossa frente que existia nesse evento. E outra coisa que a gente pode falar sobre o evento da borboleta, é que ele é muito parecido com uma cena do filme Doutor Estranho. Onde é mostrado pro Doutor Estranho outras realidades. Isso mostra que o Fortnite pode estar interligado com a Marvel já faz muito, mas muito tempo, tá bom? Como eu falei, a gente tava sendo observado. E foi só no capítulo 2 que isso foi confirmado. Durante o evento do dispositivo, nós tivemos uma visão que estávamos dentro de um escritório. E dentro desse escritório, nós encontramos com o Jonesy. Ele estava falando no telefone e quando encontrou com a gente, ficou totalmente surpreso. Porque em teoria, isso não era possível. Não tinha como ele encontrar com a gente. E aí a gente entendeu que a empresa do Jonesy estava observando a gente. Mas ela não tinha aparecido somente nesse evento. A primeira vez que ela apareceu foi na temporada 4 do Fortnite. Onde ela estava estudando os meteoros. E foi só na temporada 8 que foi revelado o que eles estavam escondendo. Eles estavam escondendo o cofre que estava logo abaixo do Lago do Saki. Esse cofre é o mesmo que guarda as armas que estão disponíveis no Battle Royale. Então, como a tática recentemente foi pro cofre, significa que se a gente entrasse dentro dessa dimensão, a gente ia encontrar com a tática lá dentro. Então, a gente sabe que dentro dessa dimensão, além da tática, a gente tem várias outras armas que não estão dentro da nossa ilha Battle Royale. O tempo passou e o vulcão entrou em erupção. Acabou destruindo tudo. Nós entramos dentro de um bunker e saímos de lá anos depois. Mas com a erupção do vulcão, uma das rochas acertou o Pico Polar. Onde tinha um monstro congelado. E então, o monstro do Pico Polar foi liberto. E com a equipe da ilha sabendo desse problema, começaram a construir um robô gigante que salvaria a nossa ilha Battle Royale. No nosso evento ao vivo dessa temporada, nós tivemos a batalha do monstro versus o robô. E o monstro da temporada 9 queria pegar a energia do ponto zero, mas o robô conseguiu impedir. E então, começou a batalha deles. Um dos melhores eventos ao vivo. E no final dessa batalha, com o robô quase perdendo, ele conseguiu abrir o cofre, pegou o ponto zero e absorveu uma enorme quantidade de energia. Energia necessária para que ele derrotasse o monstro do Pico Polar. Depois dessa vitória, o robô foi para o espaço e não foi mais encontrado. A gente não sabe mais o que aconteceu com ele. Mas como ele absorveu a energia do ponto zero, ele desestabilizou essa fonte de energia. Com isso, ela entrou em colapso e acabou misturando várias realidades. E misturando essas realidades, acabou dando origem à nossa temporada X. Que é a realidade que estamos enfrentando atualmente. Ela tem o nome de Apolo. E a gente tinha dado adeus a dimensão da temporada 1 a 9, que se chama Atena. Na temporada 10, com várias realidades quebradas, tivemos o retorno do meteoro. O mesmo meteoro que deu origem a toda essa história que eu estou te contando. Porém, como estava tudo distorcido, quem estava dentro do meteoro não era o visitante. E sim, o cientista. Uma versão alternativa do visitante. Com o cientista na nossa ilha Battle Royale, utilizando a energia do ponto zero, ele acabou trazendo várias realidades para o nosso modo de jogo. Ele trouxe Gotham City, trouxe Pandora, trouxe também os zumbis que estavam na Via do Varejo, aquela cidade de Torres Tortas do Velho Oeste, e até o Bosque dos Tacos, que era uma versão de bosque gorduroso, só que em vez de hambúrguer, a gente tinha tacos. O cientista, depois de fazer vários experimentos modificando locais do mapa, decidiu refazer o plano do visitante. Dessa vez, lançando o foguete, só que com um propósito diferente. Durante o evento ao vivo da temporada 10, o cientista lança seu foguete e ativa várias fendas no céu. E essas fendas, traz vários foguetes de outras dimensões e abrindo uma fenda gigante na frente do meteoro, que estava parado no ar. Esse meteoro acabou atravessando a fenda e ele foi direcionado ao ponto zero, saindo através de outra fenda que acabou surgindo em cima do Lago do Saki. E com aquela música nostálgica, o meteoro atinge o ponto zero e faz ele entrar em colapso novamente. O que faz ele virar um buraco negro que sugou toda a ilha Battle Royale. E sugou todo o Fortnite, mano, eu acredito que você tá ligado. Se você lembra disso, deixa aí embaixo nos comentários que eu quero ver. E foi após esse evento que a gente teve a criação do capítulo 2 de Fortnite. Onde a gente teve a chance de recomeçar o jogo numa nova ilha completamente diferente. Mas tinha elementos e referências à ilha original, como locais no mapa, que nem fontes salgadas, via do varejo e parque agradável. E também a gente tem uma indústria inteira chamada Kevolution, que faz referência ao cubo e usa ele pra dar energia à ilha. Na primeira temporada tivemos a introdução dos agentes, onde tínhamos duas equipes, a equipe Alter e a equipe Ego. Elas mostraram uma rivalidade durante toda a temporada. E com o lançamento da segunda temporada, essas equipes formaram duas organizações que eu tenho certeza que você conhece, que são chamadas de Espectro e Sombra. Além disso, na temporada 2, do capítulo 2, fomos introduzidos ao Midas, líder da equipe Espectro, que ao decorrer da temporada, tinha o plano de acabar com a tempestade. E com isso, no evento ao vivo da temporada 2, acidentalmente ele criou um tsunami. O maluco tentou quebrar a tempestade e aí ele criou um tsunami. Pega a visão de como os cálculos estão certos, né? Parece eu nas provas. Ele teletransportou a gente pro escritório, aonde a gente encontrou o Jonesy. O próprio Jonesy, que estava observando a nossa simulação. Ele também estava falando no celular sobre olhar a ilha e manipular os eventos. Então foi explicado que o Jonesy, ou conhecido como John Jones, era o cara que comandava tudo. Os eventos, as mudanças no mapa, as armas que iam pro cofre, e ele também tinha conhecimento sobre o loop. Então voltamos pra nossa realidade, onde o plano do Midas falhou, e deu origem à nossa temporada 3, onde no começo dela vimos que o Midas foi engolido por um tubarão. A ilha estava totalmente inundada, e fomos apresentados a mais um novo personagem. Dessa vez era o Aquaman, que apareceu rapidão e sumiu mais rápido que o Flash. Não fez nada, temporada toda. Nessa mesma temporada do Aquaman, a gente teve a vinda do Capitão América, que foi o primeiro personagem Marvel que apareceu pela Bifrost na nossa ilha do Fortnite. E como a gente sabe que a Bifrost está interligada com o Thor, a gente sabe que futuramente a gente iria encontrar com o Thor. Com o fim da temporada, foi mais confirmado que o Thor estava chegando. Nos últimos dias, a gente recebeu no nosso lobby, histórias em quadrinhos explicando o que estava acontecendo no Fortnite. Basicamente, o Thor estava ajudando o Galactus a derrotar um grande inimigo do universo Marvel, que é chamado de Inverno Negro. Galactus, no meio dessa busca, tinha que pegar 5 planetas específicos pra ter energia suficiente pra derrotar esse inimigo. Porém, no meio dessa busca, Galactus acabou encontrando uma fonte de energia infinita. Uma fenda que atraiu muito ele. E ele, então, junto com o Thor, entrou nessa fenda. Mas o Thor era um arauto do Galactus. Ele tinha que ajudar o Galactus. Ele tinha que fazer o Galactus voltar pra missão principal, que era pegar esses 5 planetas. Mas como o Galactus mudou de plano, ele teve que vir correndo pra nossa ilha Battle Royale, avisar que o Galactus estava chegando pra acabar com esse nosso universo, tá ligado? Mas a ilha, ela tem uma energia muito forte. E mesmo o Thor sendo um deus, ele acaba tendo suas memórias fragmentadas. Então, ele teve que pedir reforços pra Lady Sif, que acabou abrindo uma Bifrost, trazendo outros personagens do universo Marvel, pra conseguir ajudar e derrotar o Galactus, que está atrás da energia do ponto zero. Como as memórias desses personagens são fragmentadas, Wolverine virou uma besta no bosque, Doutor Destino domina uma cidade com seus capangas, e o Tony Stark, mesmo com essa sua memória fragmentada, criou um laboratório, e trouxe as indústrias Stark do universo Marvel, direto pra nossa ilha do Battle Royale. E agora, o Homem de Ferro vai fazer de tudo pra derrotar o Galactus. Agora é a hora. Estamos na reta final da Guerra Interdimensional, e não vamos deixar com que o Galactus pegue a energia do ponto zero. E agora, rapaziada, o que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que o Galactus vai pegar a energia do ponto zero? Vocês acham que a gente vai conseguir defender o ponto zero do Galactus? Deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber, e a gente vai ver daqui a algumas semanas quem é que acertou. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, apoiar o Código Dengoso, deu muito trabalho fazer esse vídeo todo. Até a próxima então, valeu, falou e tchau! E aí E aí E aí E aí